sim existe um amor que cuida de mim eu sinto eu sei que ele está aqui também sei que posso descansar e confiar que algo melhor sempre está por vir acredito em um deus que tem cuidado de cada detalhe para mim como pode alguém cuidar tão bem de mim assim meus olhos brilham de felicidade por saber que sou amada de verdade me enxergo como uma filha amada por um pai que cuida de mim sem fim e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri